As selvas te deram das noites seus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe reservas de pranto Os brancos falaram de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o seu pranto Brasil, minha voz internecida Te adorou os teus brasões Na expressão mais comovida, mas mais ardente e descansar Amém Na beleza desse céu, onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora o seu cantar Meu Brasil quer escutar Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil Canta Brasil Canta Brasil Canta Brasil